E aí pessoal do meu canal, beleza? Vou sair aqui para Adorenari de novo. Vou mostrar como é que ele muda o forro de borda desse Honda 2006-2007. Vamos lá. Primeira dica. Chega aqui baixinho. Você vem aqui, ó. Estou de costa mesmo aqui, ó. Você chega aqui, tem essa travinha aqui, ó. Vai ter acesso ao parafuso. Tira o parafuso. Essa peça aqui, tira primeiro lá de cá. Deixa eu tirar aqui, eu vou mostrar. Aqui, ó. Isso aqui encaixa lá. E ela tira por aqui. Do mesmo jeito quando for colocar no lugar. Coloca primeiro aqui. Para encaixar, certo? Tira o forro de porta. Essa parte aqui não sai. Só sai junto com o forro de porta. Tira o forro de porta. E aí, já está o acesso para o forro falando. Beleza, pessoal? É isso aí. Curta, comenta, compartilha e principalmente se inscreve. Tamo junto. Fui. Isso é polsão. Equipadora. Equipadora. E aí, já está o forro de porta. E aí, já está o forro de porta.